E aí galera acaba de chegar aqui a galera de Penedo, no motoclube suave na estrada Penedo Alagoas, viu? Estamos aqui com o nosso amigo Pileco que está dando aqui um apoio, sendo muito gentil já da parte dele, então é isso aí, a gente está fazendo aqui um tour em algumas cidades e resolvemos dar um pulinho por aqui, e aí ele está acelhando aqui o espaço para a gente ficar aqui uma ou duas noites. E obrigado aí toda a galera do Alvalcomático por mais esse apoio aí. Obrigado mesmo. Valeu, te agradecido. Seja sempre bem-vindo, meu irmão. Isso. Obrigado. Valeu, hein. Tamo junto. E 100% também, né? 100%, 100%. Aqui, ó. Cadê? Ó. Aqui. 100%. Aí também. 100%, certo? E é aquela situação. Se alguém daqui também passa por lá, nós ficamos na divisa de Alagoas com o Sergipe, certo? É só entrar em contato, pelo contato que o Pileco tem, e a gente dá aquele apoio também. Valeu, galera do Alvalcomático aí, galera. Manda um abraço aí pra eles. Obrigado. Valeu, um abraço aí. Perdendo a raiar hoje aí, viu, galera do Alvalcomático. Valeu. Vamos que vamos. Suave na estralha. É isso aí, pessoal. Estamos aqui. Agora pra subir aqui nessa ponte aqui. Deixa eu ver se tem o nome aqui. Ponte? Não. Não tem. É nova ponte, não sei o quê. O cara vai dizer, é nova ponte, mas eu... Ali não tem o nome da ponte, ó. Mas é uma nova ponte que eles fizeram aqui. O rapaz disse que é nova ela, essa ponte. Então, creio que aqui, aqui do outro lado, deve ser só mangue. Da maneira que vocês podem ver aí no vídeo, só mangue. Então, a gente está me dando aqui um passeio. Estamos voltando lá de São Miguel do Gostoso. Vamos dar uma volta por lá. E é isso aí. Ó, aí está a paisagem. Certo? Alagoas e Sergipe. Vamos tirar foto? Não pode não? Pode. Cadê? Vamos lá no ladrão? Vai. Não, a gente chegou ontem a ontem. Vamos tirar foto aqui do outro? Não. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, vamos que vamos, suave na estralha, veja aí pessoal, muito grande essa ponta aqui que fizeram, certo? Paisagem muito bonita, pelo que me parece vai sair lá na Ponta Negra, um local muito bonito aqui a Ponta Negra. Olha, os dois pelocos aí, os dois ureia seca. Mas é isso aí, vamos que vamos, diretamente aqui de Natal, Rio Grande do Norte. É isso aí, deixa eu ver se eu encontro aqui alguma placa informando que é avenida, essa aqui deve ser avenida. E tá parecendo que seria a Ponta Negra, já faz muito tempo que eu passei por aqui. Natal, é a Ponta Negra, é aqui mesmo. Aqui o artesanato, e cadê o nome que a gente tá procurando? Cadê o nome? Cadê o senhor abençoado? Cadê o senhor abençoado? Bora, bora. Foi ele que tava buzinando ali? Cadê o senhor abençoado? Cadê o senhor abençoado? Entrou, quase que, pra mim, será que ele tá entrando ali? É, vamos lá novamente, aqui é a Ponta Negra. Olha, que ali é o artesanato ali, eu já estive aqui, alguns anos atrás. Eu vou lá, onde você vai? Olha ele. Lá vem ele. Lá vem ele. É. É. Encontrou o nome? Encontrou o nome? Encontrou o nome? A gente achou que você tava ali, hein? Estamos procurando o nome Amo Natal. Deve ser por aqui, deve ser lá na frente, que eu já vi essa parte aqui, ó. de orla aqui, muito bonita aqui, deve ser lá na frente. É. 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 Tem que ser rápido aí, hein? Amo Natal. Vamos embora. Bora! Pessoal do canal, suave na estrada. Pessoal, estamos aqui na visita à capital natal, dentro do ano do norte, como foi prometido para alguns inscritos que a gente estava vindo para cá. Então, resolvemos também gravar alguns vídeos em alguns locais aqui da capital, certo? E um deles é aqui na Ponta Negra, onde a gente estava também procurando o nome lá Amo Natal, para mostrar para vocês, certo? Eu vou dar aqui só um giro, ó, certo? Lá atrás, ó. Então, você que está chegando aí no canal, que não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe, ajuda aí o canal a se fortalecer cada vez mais. Estamos aqui, a Anieta, minha esposa, Osmar e o ureia seca, não esqueçam dele. É a ureia seca. Então, pessoal, é o novo integrante do motocube suave na estrada. Ele está na prova de fogo, viu? Eu vou fazer essa viagem aqui, está na prova de fogo. Se ele vacilar, já vai perder. Então, tem que fazer por onde, certo? Então, vou o Osmar falar um pouco aqui, já, dessa experiência que ele está tendo, dessa viagem todinha, e depois o Edson fala um pouquinho. Bom, boa tarde, pessoal. Desde já, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e falar que essa viagem está sendo uma maravilha, né? Em companhia com o nosso amigo Alberto, a esposa de Edson, nosso amigo aqui, Edson. Cara, é espetacular. Quem tiver interesse de vir, passear, explorar o nosso Brasil, nosso litoral, nosso Nordeste. É, muita riqueza. Muita riqueza, cara. Você fica impressionado. Deus abençoe. Vai lá no canal, suave na estrada. Clique, dê seu joinha e compartilhe. Falou, meu irmão? Quer mandar um salve para alguém especial? Salve para a rapaziada neopolitana do Pontus Family. Falou, meu irmão? E aí, Edson? Uriah seca. E aí, sou o Edson, que o Roberto mesmo falou. Sou novato, na realidade, desse grupo. Começando agora, estreando. Mas tem uma estreia muito maravilhosa. Muitos que pensam em vir, não desistem, não. Pode vir. Que é um grupo, o nome diz tudo, suave na estrada. Isso. Não esqueça do canal, do YouTube, de compartilhar, de curtir e se inscrever. Porque ajuda a fortalecer bem esse canal. E é o que o nosso amigo, nosso presidente Roberto precisa. Que venha mais pessoas para esse canal, para o grupo, para pessoas de qualidade. Não sei se eu vou ser aprovado, mas estou trabalhando para isso. É um uriah seca esse daí. Então, pessoal, só deixando já aqui a resposta. Que teve um dos inscritos lá, que perguntou. Eu não me lembro quem foi, mas eu sempre acompanho lá o pessoal que comenta. Aí perguntou aos meninos que foram para Santos. Mas cadê o rejeito do pessoal? Só estavam vocês dois. Por que não vieram? Entendeu? Então, veja só. A resposta é por quê? Estava muita gente, estava programada. Então, de seis motos, está aí. Só que aconteceu imprevistos. O que é que acontece mesmo? E terminou não indo, não dando para ir. Como uma viagem também é uma viagem mais longa, né? E o custo também seria maior. Aí o que é que acontece? O pessoal que ficaram, também, juntamente comigo, a gente estava se organizando para vir para cá. Para Rio Grande do Norte, para Natal. E aí, olha, já tinham oito motos. Oito motos para vir. E, infelizmente, quando foi na véspera, já começou a surgir desistência. Os imprevistos que acontecem. Alguns por trabalho, outros por saúde, né? E assim vai. Mas, é aquele negócio. De dez que vai, fizer o gol, dois ou três é que vão. Olha, tinham oito, só sobrou nós três, né? Com a Niete e quatro. Mas, é isso aí. Mas, o barco continua, como diz a história. Não vai parar. Tá certo, pessoal? Oi? Tá certo, pessoal? Então, desde já, só tenho que agradecer. E, mais vídeos virão. A gente está fazendo aqui uma parte aqui. Mas, que não ia deixar de fazer. É, principalmente, nessa parte aqui da Boca Negra. Um forte abraço para todos. Que Deus abençoe. Oi. Oi. Os caras vão meter a caneta aqui. Vai fazer a... Vai? Bora? Olha. Não sei se pode aqui. O outro, o outro, o outro, o outro aqui. Hein? O outro, 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 o outro